Globo Esporte de volta pra fazer aqui a nossa homenagem ao Juninho que se despediu ontem dos gramados, se despediu dos campos, numa relação linda, um jogador tão especial na história do Vasco e com o Vasco muito especial na vida dele também. Todo mundo tem uma história de amor pra contar. A de Juninho com o Vasco envolve um pouco de sorte, muito talento e perseverança extrema. Com a cruz de Malta no peito, ele ganhou seis títulos, jogou 393 vezes, marcou 76 gols e acabou eternamente marcado por um deles. O bendito chute, bem colocado, treinado tantas vezes a exaustão que alçou Juninho ao Olimpo dos Heróis Vascaíno. Juninho! Mas esse caminho tão glorioso quase foi interrompido prematuramente. Aliás, esteve perto de nem começar. Foi uma indicação minha junto com o Eurico. Eu jogava no Vasco e eu falei de três jogadores. Na realidade, eu falei, ó, tem três jogadores no esporte, doutor, que são muito bons jogadores. Que é o Juninho, o Leonardo e o Chiquinho. E na época ele trouxe o Leonardo e o Juninho. Eu sei que eu disse, eu vou. Aí o Juninho, mas tem uns 15% e tal, eu digo, chega lá e resolve. Foi o que Ricardo me disse, né? Saia daí, vem embora pra cá, que aqui a gente resolve. Chegou um momento até que o doutor Eurico me chamou e disse, ó, Ricardo, se não for assim, eu não vou fazer mais o negócio. Eu digo, não, doutor, calma. Aí eu fui, liguei pra Juninho, pode vir tranquilamente. E você vai jogar num grande clube e vai se realizar. Aí o Juninho disse, vamos embora, vamos embora, vai ser bom, com certeza. Porque sabendo que você é o sexy symbol aqui, é verdade? Sem dúvida nenhuma, chegando de Recife, já arrebentando, sempre o Ricardo que carrega a minha mala, sempre ele. É, tá vendo? Diz que os seus olhos verdes arrasam corações, é isso mesmo? Espero que tenha arrasado o seu também. A estreia no Brasileiro de 1995 foi com Vitória. 5 a 3 no Santos, com 2 de Leonardo e 1 de Juninho. Não gostava muito de ver, nota, nota no jornal. Diga, eu vou olhar jornal do jeito nenhum. Assiste só o Gubi Sport e pronto. Eu gostava de olhar jornal. Mas ele era, ficava doidinho, semblante mudava. Aí disse, pô, tu acha que eu fui mal? E foi, não, rapaz. Aí veio outro jornal, outro jornal vai tirar a nota maior. Aí ele, eu comprava, outro. Às vezes eu tirava nota 7, ele tirava 4. Mas por que isso? Eu digo, rapaz, não liga não. Aí enfia naquele negócio. Eu digo, poxa, dia da tarde eu vou pegar no pé dele com o Ricardo. O Ricardo Júnior comprou todos os jornais. Ele tá juntando as notas pra ver se dá 10. O restante da temporada não foi das melhores. O Vasco tinha dificuldades dentro e fora de campo. E Juninho pensou em deixar o clube. Pô, ninguém vai jogar aqui não. Vamos voltar, vamos pedir pra ir embora, pra você emprestar de novo, voltar, tudo. Falei, não, calma, vai chegar até o momento, você é jovem. Você tem qualidade pra isso. O que pesou muito foi, na época, também, a instabilidade financeira do Vasco. Porque Juninho passou períodos longos sem receber o salário. Cheguei pro Vasco da Gama em 96, já encontrei o Juninho lá no Vasco. O Vasco tava numa época ruim, no final de 96, ele me pediu até pra sair. Ele disse que não queria ficar lá no Vasco, pra garotar. Eu, logicamente, não concordei com isso, né? Foi aí que já começou o ano de 97, bom. Aí eu acho que ele esqueceu tudo e não se arrependeu até hoje. 1997, marco inicial de um dos períodos mais gloriosos do Vasco. Aí começou, ó. Começou a ascender na carreira dele, subindo de produção bastante. E já em 97, 98, o Juninho já era craque, já era um jogador muito importante pro Vasco. Campeão carioca, da Libertadores, do Rio São Paulo, da Mercosul. E duas vezes campeão brasileiro. O Vasco é campeão brasileiro de 1997. Mas, para resumir tudo isso num lance, basta voltar a 22 de julho de 1998. No gol símbolo daqueles anos inesquecíveis. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Essa, sem dúvida nenhuma, era uma semifinal, mas com uma cara de final, né? Antecipada. Pode ser o gol da classificação. Pode ser o gol para ficar para a história do Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Me lembro tudinho, me lembro tudo. Eu fiquei ajoelhada, rezando, com o texto na mão. Rezando pra poder dar certo. Quando aconteceu, eu só fico, eu não choro aqui pra chorar. Chorou? Chorei muito. Um momento desse, tinha que chorar, né? Olha, eu tô falando agora, eu tô aqui, ó. Tô arrepiado. Parecia destino. Juninho vinha de lesão e começou a partida no banco. Entrou no segundo tempo, quando o Vasco perdia por 1 a 0. E acertou um chute que colocou o time na decisão. O único gol dele naquela Libertadores. Não foi acaso um sopro de sorte. Saiu o Felipe, lá vem o Juninho, pé direito, bateu. Juninho marcava gols parecidos, antes e depois daquele. Porque treinava, treinava. Juninho bateu no capricho. Treinava. Gol! Juninho! Pra alegria do torcedor vascaíno! Era o primeiro a chegar, era praticamente o último a sair. Terminava o treinamento normal, ele sempre pedia pra ficar treinando, né? Ficar treinando principalmente falta, né? Eu joguei muitos anos na minha carreira e te digo isso de coração. Vi grandes profissionais. E ele é um deles. Referência técnica, profissional dedicado, multicampeão. O menino de 1995 já não existia mais. Juninho havia se tornado protagonista no Vasco. E usou seu prestígio para desafiar a até então temível direção do clube. Primeiro, ao ignorar a determinação de não dar entrevistas. Não posso falar com roupa de treino até porque foi pedido que não desse entrevista. Mas fora do Vasco, eu acho que pode ser atendido sem nenhum problema. Depois, ao não aceitar a proposta de renovação de contrato. Eu não sou obrigado a trabalhar onde não quero. E nem sou obrigado a assinar um contrato onde não quero. Não houve acordo. Não houve acordo. E quando marcou um dos gols do título do brasileiro de 2000, Juninho já sabia. Encerrava ali a primeira passagem dele pelo Vasco. Eu acho que ali ele já estava convicto de que não ficaria mais no Vasco, né? Ele não estava tendo uma valorização profissional, como eu acho que proporcional ao crescimento dele, né? Já tinha tido várias outras propostas. Eu acho que foi um contexto todo, né? Ele ali, quando ele faz o gol, ele se benze depois, né? E é como se ele dissesse, eu cumpri minha missão. Logo depois, Juninho entrou na justiça, deixou o Vasco e foi para o Lyon, da França. Mas as polêmicas e os 10 anos longe de São Januário não diminuíram a idolatria da torcida. A distância, pelo contrário, só reforçou a saudade e a certeza da volta. Eu acho que uma coisa que levou Juninho, vamos dizer, a gostar mais ainda do Vasco foi que depois de tanto tempo fora do Brasil, a música que foi feita, que falam lá do jogo, é contra o River Plate. Como se ele se sentisse que tinha uma dívida de gratidão com o Vasco. Talvez seja na minha carreira aí a primeira apresentação assim tão especial pra mim. Juninho voltou em 2011, com gol de falta na reestréia. Bate o Juninho, já bateu no canto! E de novo foi importante nas campanhas do vice brasileiro daquele ano e da Libertadores de 2012. No fim de 2012, foi para o futebol dos Estados Unidos. Mas não esqueceu o Vasco. Quando ele estava no Red Bull, já estava em litígio assim com o clube, né? E ele me ligou aí conversando, disse, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o Vasco vai cair? Aí eu disse, não. Isso antes dele vir pra cá, né? E ele me perguntou, eu tenho proposta, eu tô querendo voltar. Você acha que eu devo voltar? Eu disse, eu acho que você deve fazer o que o seu coração mandar. O coração mandou Juninho voltar pra casa, para terminar a linda história que construiu no Vasco. Foi embora, mas voltou e o fim dele, o final dele, sempre era o Vasco. Ele sempre quis isso? Sempre. Ele gosta muito do Vasco, muito. O último jogo oficial aconteceu antes do previsto. Dia 10 de novembro contra o Santos, no Maracanã. Bateu a falta e sentiu, sentiu. Ao sair de campo machucado, Juninho encerrava a carreira. Dizem que o fim dele no clube não foi dos melhores. Sem saber que o fim dessa história já não existe mais. Juninho e Vasco estão ligados para sempre. Ele é mesmo de coração mesmo, vascaíno. Ele ama esse Vasco. Ele ama esse Vasco.